Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Esse texto é um pouco longo, então vou ler com calma e vou fazer comentários. Vamos lá. O amor próprio é aprender a valorizar-se diante de uma rejeição. Quem nunca sofreu uma rejeição na vida, não é verdade? Então, quando a gente sofre uma rejeição, nós não podemos abaixar a cabeça. Nós temos que ser fortes e nos valorizarmos, entenderam? Quem nunca tomou um pé na bunda? Mesma coisa. Tem que superar. Ou de qualquer relação que não haja reciprocidade. Há muitas situações que não há reciprocidade e não podemos esperar por nada recíproco. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos preocupar em fazer a nossa parte. Fazendo o bem, com honestidade, com responsabilidade, mas sem esperar o retorno de ninguém. Entendendo? Senão isso vira dependência emocional. Porque você simplesmente sabe que merece mais. É isso mesmo. Quando a gente desenvolve amor próprio, nos tornamos mais fortes e não dependemos de ninguém. Não precisamos da aprovação de ninguém. A opinião de nenhuma pessoa vai abalar a gente. Entenderam? Nada vai conseguir nos destruir. Entenderam? Então, temos que ter muita força mental para isso. Isso a gente consegue com o tempo. Entenderam? A gente tem que passar por N problemas na vida, que faz parte. E conforme a gente vai vencendo os problemas, vamos adquirindo a sua força mental. Entenderam? Então, esse é o vídeo de agora. Tá bom, gente? Já está bem explicado. Já deu para entender. Certo? Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha. Clica no botão inscreva-se. E compartilhe esse vídeo com pessoas legais que vocês conhecem. Para que assistam esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E faça o meu canal decolar cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!